Fala galera, beleza? Galera, no vídeo de hoje eu vou mostrar aqui pra vocês sobre a GAUX, beleza? Como é que funciona a GAUX, pra que serve a GAUX, ok? E se a GAUX tem relevância hoje no mercado de criptomoedas, beleza? Então, tudo isso logo após a vinheta. Seja bem-vindo, esse é o canal Nason Crypto, canal voltando a airdrops e criptomoedas. Canal voltado também a aplicativos de criptomoedas. Galera, se você é novo, deixa o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. E o vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o que é GAUX, pra que serve, beleza? E se ainda vale a pena abrir uma conta na GAUX ou se faz diferença dos airdrops no mundo das criptomoedas, né? Especificamente para os airdrops. Aqui, ó. Eu tenho um vídeo aqui, tá, galera? Falando sobre a GAUX. Deixa eu ver se é só esse mesmo. É, só esse mesmo aqui, ó. Eu tenho esse vídeo aqui falando sobre a GAUX. Onde eu faço aqui já tem um ano. Onde eu fiz aqui o airdrop da Taiko e precisei da GAUX, tá? E na época eu ganhei 202.500 pontos por eu ter completado o airdrop da GAUX Testnet. Beleza? Então, tipo assim, eu ganhei um bônus gigantesco, né? Então, vamos lá, galera. O que é a GAUX, né? A GAUX nada mais é do que uma rede social cripto, beleza? Onde você encontra aqui vários projetos que fizeram parceria com a GAUX. Onde esses projetos, né? Eles lançam tarefas. E você vem aqui e faz as tarefas. Aí pode ser tarefa free ou tarefa paga. Então, a GAUX, ela serve pra isso, né? Ela serve como um aglomerado de projetos, né? Eu posso dar um exemplo aqui pra vocês, ó. Por exemplo, aqui. Mostrar aqui pra vocês o projeto. Ó. Por exemplo, a Movie. A Gravity. Tem campanhas, né? Na verdade, campanhas pra ganhar o SDC. Beleza? Então, assim. Os projetos vêm aqui e fazem a parceria com essa rede social aqui. Web3, né? É uma rede social Web3 aqui, ó. E tem aplicativo também, tá? Se você quiser, ó. Você pode vir aqui, ó. Pode escanear. E... Pode logar no seu celular também, tá? Então, você vem aqui, ó. Faz a sua conta. Como é que você faz? Você vem aqui, ó. Pede pra conectar. A minha conta aqui já tá conectada, né? Aí, aqui, você pode usar a rede da Polygon. Vou mostrar aqui pra vocês. Pode usar aqui a rede da Ethereum. BSC, Polygon, Avalanche, Phantom e Arbitro. Beleza? Vocês podem usar aqui. Vocês usam aqui uma carteira que vocês fazem a drops, né? Outra coisa interessante é que, ó. Você vem aqui, ó. Põe seu nome, tá? Põe o seu nome aqui. Põe uma foto. O que mais? Você pode, aqui, tá adicionando seu e-mail, sua rede social. Por exemplo, Twitter, Telegram, Discord. Beleza? Eu não vou fazer isso aqui porque eu já fiz. Vocês vão olhar os meus dados, né? Pode botar aqui, ó. Seu Twitter. Seu Discord. Seu Telegram. Seu GitHub. Também. Tá? Então, feito isso, você já está habilitado pra participar aqui da GAUX. Ok? O que mais aqui? Depois de você fazer a conta, você vai vir aqui, ó, pra essa parte aqui, ó. Aí você aproveita pra seguir os projetos que você quer, né? Mas enquanto você estiver aqui, você pode pesquisar aqui, ó. Nessa aba é bem aqui, ó. Você pode pesquisar. Por exemplo, Berashen. Aqui, ó. Berashen. Berashen. Aqui, ó. Várias tarefas aqui da Berashen. Você clica aqui, ó. E faz. Beleza? Então, cada client aqui, ó. Cada client aqui é gratuito, né? A não ser que a campanha seja paga, né? Pra você pagar alguma coisa. Mas fora isso, é gratuita. Então, aqui. Essa plataforma aqui. Chamada GAUX. Ela é interessante porque. Ao invés de você fazer aqui airdrops. De forma desordenada, né? Consegue aqui. Tá fazendo tudo organizadinho, beleza? Bem, então. Tem essa NFT aqui, tá? Então, é interessante você ter uma NFT dessa. Por quê? E deixa você na frente de muitas pessoas, né? Porque na GAUX eles pedem pra fazer reconhecimento, né? Facial. Beleza? Pra você não ser bot. Coisa do tipo. Pra você não ser classificado ali como CIMIL. E essa NFT aqui deles. É uma maneira, tá? Que você consegue aí. E tá se destacando, beleza? Tem também o score, né? Aqui, ó. O score. Então, essa NFT ali da GAUX. Eu acredito que. Deve ser aí uns. Uns 20 a 30 dólares. Beleza? E tem esse score aqui, ó. Esse score mint aqui também. Beleza? O meu ponto aqui, ó. Beleza? Ok. Neisão. É, eu... Eu não tenho 20 dólares. Esse aqui também, ele é o quê? Deixa eu ver. Ele aqui é 5 Matic, esse aqui, tá? 5 SDT e Matic. Você pode botar aqui, ó. Beleza? Esse aqui é mais baratinho. E tem a NFT aqui. Se eu não me engano. Depois vocês olhem. Porque como eu já fiz o meu aqui, tá? Não vai aparecer o preço aqui, tá? Mas... Você vai olhar. Você vai mandar o seu documento pra lá. Beleza? Nessa parte bem aqui. Você vai mandar a sua identidade. Frente e costa. E você vai fazer o mint aqui. Se eu não me engano. É entre 20 a 30 dólares. O mint. Beleza? E caso você fale assim, Neisão. Eu não tenho de 30 a 20 dólares. Você faz isso aqui, tá? A sua conta normal. E depois você vai... É... Depois você faz isso aqui. Ok? Então... É isso. Então, você vem aqui, ó. Earn. Não. Explore. Volta aqui. Beleza? Só um exemplo aqui. Deixa eu te mostrar aqui a tarefa da Hanna. Só um exemplo, tá? Então, o que que o projeto aqui... Vamos dizer assim. A facilidade que ele te dá, né? Que ele faz isso aí na frente. Ele vai pedir pra você conectar. Eu gosto da GAUX porque... Ela não é uma das melhores, tá? Mas... Ela é algo organizado, né? Você não faz, tipo... É... Algo... Desconexo, né? Você faz algo... Padrão, né? Então, aqui, ó. Se você ver aqui, ó. Na Hanna. Por exemplo, você vai aqui e lê... O site deles. Vai olhar o site deles. Você vai dar um flow no Twitter. Retwittar. Retwittar like, né? Beleza. Aqui você vai fazer o check. Beleza? Geralmente, esses checkzinhos aqui, ó. É gratuito, ok? Então, só pra você fazer a conta... E sem clamar o NFT da GAUX, você não paga nada. Isso aqui tudo é de graça. Beleza? Agora, se você quiser melhorar aí o seu... A sua... O seu critério de elegibilidade, né? Então, você vai aqui em passaporte e o score. Ok? E o que mais aqui que eu tenho que te mostrar? Que eu acho bem interessante. Por exemplo, deixa eu vir aqui em Rankings. Aqui tá o Rankings dele, né? Você vai clicar em cima da fotinha do projeto. Por exemplo, eu venho aqui em Lead Board. Ok? Eu vou clicar aqui no Lead Board. Ó, por exemplo, aqui eu tô no... Eu tô com 96 pontos. Ok? Tô no Rankings aqui. Deixa eu ver qual é o top 2 aqui, tá, galera? Eu só não tô me vendo aqui, tá? Mas eu tô no top 2. Tô no top 2 aqui, ó. Aqui, ó. Beleza? Então, resumidamente é isso. Beleza? Então, caso você queira se destacar, né? Aqui no meio deles. Porque, geralmente, quando os projetos terminam, as campanhas, né? Eles fazem aí o processo de símbio, né? Então, tem muita galera aí que faz várias contas, né? Então, eles pedem aí pra fazer essa identidade e esse score aqui, tá? Mas não é sempre que o projeto pede, né? Mas, na via das dúvidas, você pode começar a fazer aqui de graça, sem precisar... Por exemplo, sem precisar gastar nada. E assim que você ver que é necessário, né? Por exemplo, e se algum projeto aqui pedir, você vai lá e faz. Beleza? É um dinheiro que você gasta uma vez, né? Por exemplo, uma identidade aqui, ó. No passaporte, você gasta uma vez e vai ter lá sempre. E esse aqui... E esse aqui é por... É por ano, tá? Por um ano, você tem um score aqui, tá? Quando virar o ano, você perde. Aí, tem que imitar novamente. Beleza? Mas, é muito interessante, galera. Tá? Porque esse projeto aqui... Aliás, vamos dizer assim... Digamos que eu gastei 50 dólares isso aqui tudo, né? Só um exemplo. Pode ser até menos. Eu não tô me lembrando aqui mais de cabeça. Mas, o retorno que já deu aqui, tá? De outros projetos que eu fiz aqui... Valeu super a pena. Seria o... Tipo... Ter mintado ali... 50 dólares, né? Que eu gastei tudo aqui, basicamente. Mas, que foi um pouco menos que isso. E já ganhei mais de... Bastante, né? Bastante aqui. Então, é isso, galera. Sobre a GAUX, ok? É uma rede social aqui, WebTreex, né? Onde os projetos fazem parceria. E isso aqui eu super recomendo, né? Pra galera aqui que tá iniciando. Porque é algo mais... Didático. Onde você... Aqui... Consegue fazer as suas campanhas de airdrops. Beleza? Então, é isso. Vou tá deixando aqui os links, né? Do meu canal. Do Telegram. Canal do WhatsApp. Caso você precise. Aí tá... Querendo ter um contato mais próximo... Comigo. Beleza? Então... Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Eu acredito que... Eu te ajudei com isso. Tá? Muito obrigado. Valeu. Falou. E fui. Tchau, tchau, tchau.